Uou, peraí, peraí, que porra é essa? Onde é que eu tô? Uou, carne! Tá na hora de eu ter o melhor almoço de toda a minha vida! Ei, vaquinha, sabe alguma coisa sobre vacas? Não, se fudeu! Ah, galinha inteligente tá na porta! Bacon, bacon, mais bacon, mais bacon, mais bacon, mais um bacon! E você pode esperar! Fudão! Ah, eu tô todo quebrado! O que porra é? Tá algum problema? Hein, bonitão, você vai me deixar aqui mesmo, vai? Voa, você deveria ter pensado nisso antes de vindo me assustar com essa merda, tá ligado? Ah, seu filho da puta! Boa noite, Creeper! Boa noite, amorzinho! Vai se fuder! Meu nome é Steve, cara! Ah, boa noite, amorzinho Steve! Vai se fuder! Arrombado! Calma a boca, Creeper! Ah, mas eu não tô fazendo nada! Que porra, que porra que tá acontecendo? Ai, meu Deus! Ai! Deve ser lá fora, então. Vou dar uma olhada. Ai, amor, não vai não! Ah, que porra é aquela? Mas que porra é essa? É tão grande, né? Caralho do céu do buraco! Mas que porra é essa? Mas que porra é essa? Caralho do céu 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 do céu! Não! Fud eu! Fud eu! Fud eu! Fud eu! Fud eu! Fud eu! Caralho do céu do céu! O que porra é essa? Ai, que merda! Eu estou morrendo de fome! Pera aí que eu tive uma ideia... Ah, não! O sol está vindo! Ele é tão grande, puta que o pariu! Se fudeu! Puta que pariu, acho que teu plano não deu muito certo não, hein mano? Algumas horas depois... Ah, caralho, fodeu, tá pegando fogo essa cara! Oh, Deus, meu mundo tá pegando fogo, caralho, fodeu a barra! Essa porra é muito quente, eu estou morrendo! Fodeu! Amor, não me deixa falar comigo! Amor! Vai embora daqui! Eu já falei que eu não quero ver essa cara, Creeper! Mas... Mas amor, eu te amo! E sem você eu não sou mais nada, volta pra mim! Sai fora, viado! Eu só vou falar com você no nosso divórcio! Não! Se você for embora, pra quem que eu vou dar os meus diamantes? Não vai embora! Não me deixa! Não, eu te ajudo! Eu prometo nunca mais explodir! Ah, por quê? Porque todo mundo me odeia! Pera aí! Você disse... Diamantes? É... Mas eu não vou te dar porque você vai embora! Tudo bem, amorzinho! Só mais uma chance! Isso é muito feliz, amor! E essa é a hora de dizer... Fodeu! Desculpa, amor! Mas que porra é essa? Você prometeu que ia parar, viado! Desculpa, amor! Mas pera aí, eu tenho uma coisa pra você que você vai gostar! Caralho, que delícia! Muito fo... Pera aí, onde é que você conseguiu? Bom, isso não é muito importante, né? Hum... Pera aí, eu tenho uma coisa pra você que você vai gostar! E aí, Steve! Que tal você me levar nas suas costas? Tá maluco? Isso iria me matar, cara! Eu sei! É que está uma merda ficar andando nessa porra! Meu Deus! O que é isso? Eu não sei! Mas não sou eu, mestre! Caramba! Eles atualizaram o jogo! Mestre, eu estou com medo! Mestre! Corre, mestre! Eu estou atentando! Pera aí! Você aí! Dá um help aqui, cara! Ah, seu filho da puta! E aí, mestre! Ah! Que que foi? Caralho! Então, o que que está pegando? Não, a gente está atrás de diamantes! Não existe diamantes! E, quer dizer... A gente está procurando... Hum... É... O diabo? O diabo, é! Ah, diamantes são tão legais! Cala, louco, otário! Hum... Hum... Tive uma ideia! Ei, Creeper! Eu posso te perguntar uma coisa? Hum... Pode, mestre! Sabia que eu... Queria saber se você... Quer ser meu melhor amigo! Eu quero ser, mestre! Ei, mestre! Você está bem? Creeper! Eu odeio você! A gente está perto dos diamantes! Que legal! Então, onde é que estão os diamantes, mestre? Bom, aqui no mapa diz que está perto de uma árvore gigante ou algo do tipo... Meu Deus! Que coisa linda! Hum... Creeper... Mas que merda é essa? Esse aqui é o Jairus! E ele vive na minha cabeça! Não é isso aí! É aquilo ali! Que porra é essa? Cara, por que que eu só me fudo nessa merda? Tá aí a porra do mapa! O quê? Agora chegaremos lá antes deles! O que é o Jairus-J's? O que é o Jairus-J's? O que é o Jairus-J's? Esses diamantes já devem ter sumido Olha lá, Creeper Uma vila E tem um senhor nela Ei, senhor Senhor? Puta que pariu O carinha que faz bumbum voltou Corram por suas vidas, corram que ele voltou Peraí O Creeper? Não, senhor, não se preocupa com ele, não Ele é treinado, sabia? Saca só Creeper, senta Tá bom, mestre Agora levanta Pronto, mestre Agora senta Ok Levanta Senta Ok Levanta Senta Levanta Senta Ok Levanta Senta Cara, eu podia fazer isso o dia inteiro Muito maneiro, eu também tenho meu bicho de estimação Saca só Vem, monstro Ah, não, de novo não, de novo não Ah, minha nossa Como eu sou mal educado Eu ainda não me apresentei Meu nome é Mail E o meu amiguinho aqui se chama Tony Tony, dê olá pra eles, Tony Legal O meu nome é Steve E esse, esse Esse aqui é o Creeper E esse é o Gyrus Eu coloquei esse bigode nele porque ele fica tão fofinho Entendo Tá na hora da batalha Batalha? Tony, use o foco da discórdia Creeper, cuidado Isso é tão lindo Bom trabalho, Creeper Agora é hora de atacar Ah, meu Deus Tony, agora tem o abraço do urso mortal Ajude, mestre Não morra, Creeper Ah, tira essas suas mãos sujas do meu amorzinho Mano, que porra é essa? Você só pode estar brincando comigo E ele falou isso mesmo? Que fofo Puta que pariu Liado Gay Será que dá pra você se explodir logo? Beleza Que porra é essa? Ataque foi uma batalha interessante Mas agora é hora de ir Vai escurecer logo E foi assim que a gente veio parar aqui, entendeu? A gente se perdeu e foi isso Mas aí, Mel Tem certeza disso, cara? Essa é sua única cama, velho Ah, não esquenta com isso não Depois da batalha de hoje O Tony ficou muito carente E ele quer minha companhia Se é que você me entende Ah, mestre Eu vou precisar dormir no buraco? Ah, não, Creeper Não, não Você pode dormir lá fora hoje Se vocês dois incompetentes Deixarem eles escaparem mais uma vez Eu vou fuder com vocês, entenderam? Sim, meu mestre Esses dois são uma figura Hã? Eu vou postar essa foto no meu Instagram Siga eles agora Gente, eu tô passada Esses dois não tem Instagram Gente pobre, é uma desgraça Como é que é? Siga eles agora E certifique-se de que eles não vão fazer merda Tá me ouvindo, caralho? Ah, tá bom Eu já vou Se vocês dois incompetentes Deixarem eles escaparem mais uma vez Eu vou fuder com vocês, entenderam? Sim, meu mestre É isso aí, Tony É, quase lá É, cara Quase lá Era uma vez Uma coisinha linda Que pulava em mim Ah, e aí, pessoal Olá, amorzinho Não chama ele assim, caralho O nome dele é Creeper Caramba, zumbi A sua galinha é linda Mas eu acho que ela não tá muito bem não, hein, cara Minha galinha Chega de enrolação Cadê o humano? Ah, o meu, ah, quer dizer, o Steve? Ele tá lá dentro Ele tá dormindo Caralho, como é que é pra essa porra? Aprenda a abrir uma porta Acho que eu não sei ler Sem problemas Ficaremos aqui até o amanhecer Zumbi, hora do capacete Vamos fazer o acampamento Zumbi, esse não é o capacete Esse também não é o capacete Ah, fecha essa merda aí mesmo Caralho Jairus, como eu posso impedi-los de pegarem o Steve? Hum Eu não tô me sentindo muito bem Ah, mas o que você tá sentindo, amorzinho? Bela tentativa, Creeper Mas, francamente Nós nem estamos tão viadões assim, estamos? Mas Que, 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 que Pô, pô, pô Estamos? Pra caralho Corre, 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 corre Nossa, véi, o mestre vai ficar puto com essa Querido mestre Além de pobres, eles são uns bostas Ai, que dó de vocês, caras Ele tá muito puto Mas fala pra ele que a gente não teve escolha Que ele explodiu a porra toda E onde é que ele está, pobretão? Ufa Sua ideia foi genial, Jairus Toma aqui esse óculos como recompensa E essa banana aqui também Muito estiloso Olá, Creeper Avise ao seu amorzinho que Herobrine mandou lembranças Adeus Jairus? Naooo Herobrine vai pagar por isso Você disse Herobrine? O carinha que faz Bum Bum Mas que porra é essa? O O Muito estiloso Olá, Kripa Avisa o seu amorzinho Que Herobrine mandou lembranças Adeus Jairus NOOOO! Herobrine vai pagar por isso Mas você disse Herobrine? O carinho que faz BUM BUM MAS QUE PORRA É ESSA? Eu avisei que aquele caralho todo ia explodir Ah, olá, Enderbrot. E olá, Jairus. O mestre me espera agora. Então, tchau, tchau. É impressão minha ou o Jairus tá maior? É verdade, né? Ele tá gordão. Olha quem fala. Que foi? Ah, nada, nada. Puta que pariu. Que lugar é esse? Não dá pra ver nada aqui, caralho! Ah, que merda! Ah, filha da puta! Olá, mestre Steve. Finalmente nos encontramos. Ah, é? E aí, cara? Beleza? Você está sendo enganado, Steve. Mas do que é que você tá falando, cara? Os diamantes, Steve. Eles nunca existiram. Ah, é? E por que eu acreditaria em você, ô babaca? Você não precisa acreditar. Mas guarde as minhas palavras. A verdade virá como amanhecer. Já chega! Ah! Ah, puta que pariu! Uou! Isso foi só um sonho. Tá legal, eu vou levar isso. Talvez eu precise disso. Ah, e isso aqui com certeza não pode faltar. Mestre! Eles levaram diários, mestre! Quem? O Mayo? Ah, eu sabia que se ele não fosse um viado, ia ser um pilantra. Ah, deixa eu te explicar melhor. Eu tava aqui brincando com o diário, o zumbi e o esqueleto apareceu e eu disse, E aí, pessoal? E o zumbi disse, E aí, amorzinho? E aí, o esqueleto disse, Não chamele assim, cara. O nome dele é Creeper. Cadê o humano? Eu disse, Ele tá dormindo, mas eu fiquei com medo. Eu fingi que ia explodir. Aí eles saíram correndo. Aí apareceu um cara muito estranho e disse, Avisa pro seu amorzinho que eu era o Bradley e mandou lembranças. Aí ele pegou o diário e eu fiquei maluco e eu explodi. Tá legal, Creeper. Mas aí, cadê o Mayo, cara? Ah, eu meio que explodi ele acidentalmente. Eu acho que ele não vai mais voltar. Pois é, Creeper. Ele não vai voltar. Ah, merda. E aí, amigão? O Creeper sente muito pelo que ele fez com o Mayo. É, eu não queria fazer isso. Me desculpa. Olha só, amigão. Eu tive uma grande ideia. Que tal você vir com a gente e viver umas aventuras épicas? E é isso aí! Agora, vamos botar pra fuder! Mestre, que porra é essa? Ah, cala a boca. Eu não sei do que você tá falando. Eu, hein? E depois de muitos anos e muitas aventuras épicas, Steve e Creeper não estavam mais sozinhos. Agora, eles tinham um amigo. Seu nome era Tony. E assim, eles trilharam o seu caminho. Vivendo diversas aventuras épicas em busca de seu amigo Jairus e seus preciosos diamantes. Mas não se preocupem, crianças. Esse ainda não é o fim. Continua. Eu sei que o vídeo já acabou, mas... Eu queria dedicar esse vídeo pra uma pessoa em especial. Seu nome é José. José. Eu te amo. Tchau. Tchau. Tchau.